Pessoal, o filme já vai começar! Eu tenho que salientar que é importantíssimo que você faça uma contribuição de apenas R$ 1,00 ou mais para o Pinks. Quando você faz essa contribuição de R$ 1,00 ou mais para o Pinks, além de ajudar esse velho palhaço aqui na questão de sobrevivência, vocês também estarão patrocinando todos os trabalhos de pimpão na internet que são variosos. Eu não sou um pilantra que quer dinheiro fácil, e sim sou aquele que tenta conseguir patrocinadores para os meus trabalhos na internet. Esse velho palhaço aqui não tem aposentadoria, não tem renda mensal, não tem grandes patrocinadores. Está muito difícil conseguir clientes para os meus trabalhos de filmagem em geral e propaganda na internet. Então, eu venho aqui pedir a ajuda de você que está me assistindo neste momento. Com a sua contribuição de R$ 1,00 ou mais, esse velho palhaço aqui vai poder comprar alimentos, porque de vez em quando até esse velho palhaço aqui precisa se alimentar. Às vezes tem semana que esse velho palhaço aqui já chegou a ficar de 3 a 4 dias sem alimentos. E nesta semana, milagrosamente, eu achei alguns pãezinhos que alguém jogou no lixo. E eu peguei esses pãozinhos, levei para casa e, neste dia, esses pãozinhos que eu achei no lixo foi a minha única alimentação. E esses pãozinhos que alimentou o velho palhaço aqui e também alimentou os sete cachorrinhos. E aquilo que não mata, engorda. Então, como eu não morri, eu engordei. De vez em quando eu estou sempre olhando no lixo, porque no lixo sempre aparece alguma coisa interessante, né? Porque se vocês assistirem a casa do Pimpão e como vive o Pimpão, ali está as explicações e as afirmações sobre o que é lixo para um, pode não ser lixo para outros. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo A Casa do Pimpão e como vive hoje o Pimpão. Até o próximo programa de Horóscopo do Pimpão para vocês sempre! Parabéns!